E fala aí galera que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo Minecraft E seguinte galera, hoje eu vou mostrar pra vocês a construção aqui que eu tentei fazer né Eu tentei fazer o estádio do Corinthians, a Arena Corinthians Mas antes eu queria falar pra vocês que, cara, eu fazendo isso daqui Me deu uma pequena nostalgia, sabe Porque no início do canal, há 3 anos atrás, eu fazia construção de estádio E eu, depois de 3 anos estar fazendo isso daqui de novo Deu uma pequena nostalgia né Mas seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui o estádio Eu tentei fazer do meu jeito tá, eu não sou nenhum construtor, nenhum Jazz Ghost ou Forever Mas eu tentei fazer do meu jeito, beleza E eu vou mostrando aí algumas imagens do estádio pra vocês Verem cada parte que eu tentei fazer igual Essa daqui é a primeira parte que eu tentei fazer Eu vou mostrar uma imagem aí do lado Eu acho que ficou bem legal mano, eu tentei fazer tudo igualzinho aqui mas né Não dá Vou mostrar pra vocês desde a entrada aqui Eu coloquei essas bandeirinhas mas Pera aí, deixa eu jogar fora esse negócio aqui pra ficar com a mão limpa Eu coloquei essa bandeirinha aqui mas Eu só coloquei porque eu quis tá, não tem bandeira na entrada não Aqui eu tentei fazer igual, porém não dava pra mim fazer Porque no estádio do Corinthians há uma escada que sobe apenas Não tem essa descida Mas eu tentei fazer pelo menos o teto igual assim ó Se vocês olharem a imagem aí, é desse jeito Aí entrando aqui eu ainda não acabei Eu fiz desse lado aqui as lojinhas do estádio É tipo um shopping que tem dentro Eu vou fazer do outro lado igual também E do lado, no fim dos corredores eu fiz a escada Do outro lado também eu vou fazer tá Tem escada rolante mas como não dá pra fazer aqui Eu fiz essas escadas normais aqui tá Subindo aqui você chega no camarote aqui Que eu não sei como que é o camarote do estádio Porém eu fiz desse jeito aqui Pra dar pra ver o jogo E cada um tem só a salinha tá Aqui eu vou fazer algumas coisinhas de comida sei lá Eu vou ver beleza Mas essa aqui é a parte do camarote tá Dá pra você assistir bem o jogo daqui ó Ah moleque Hum, um cachorro aqui dá pra assistir Bem da hora Tá, subindo aqui é a parte do estádio de cima né Da arquibancada de cima aqui ó Cadê, cadê, aqui Aqui eu ainda vou fazer os mais detalhes tudo tá Eu só fiz o basicão do estádio mesmo Chegando aqui você pode assistir o jogo daqui de cima mesmo ó Deixa eu mostrar pra vocês Pronto, tô assistindo um jogo aqui né Com a nossa família Bem da hora Tá, vou descer agora aqui Pra lá, pra lá Eu fiz também umas áreasinhas Que eu não sei dizer o que que é Se é camarote, eu não sei o que que é Mas tem essas áreasinhas aqui no canto do estádio Não é bem assim Mas lembra isso daqui tá Eu vou mostrar lá do campo pra vocês Como daqui não tem como entrar no campo tá Vou ter que dar a volta por cima do estádio Vamos voltar aqui então Dar uma voada aqui Ah é, eu tô no servidor de Scarcraft Eu vou deixar o IP na descrição Caso vocês queiram montar o seu estádio O que vocês quiserem Tem o servidor de criativo aqui também tá Bom Aqui é a entrada dos jogadores E essa é aquela arquibancada Que eu tava lá dentro agora Vou botar uma imagem de como que é E de como tá aqui tá Ficou bem bacana Aqui eu fiz o campo Tentei colocar aquelas plaquinhas Que tem de anúncio tá De empresas tudo Mas ficou bem estranho Mas tá bom, tá valendo Tá, aqui é a entrada dos jogadores Para o campo mano Vou mostrar pra vocês aqui dentro Coloquei as bandeirinhas aqui também Mas tá bem feinho Tá, aqui eu fiz Os vestiários tá Do time Mandante O time visitante O vestiário O mate me ajudou Vou deixar o O canal do mate na descrição Vocês conhecem o mate Ele ajudou a fazer aqui também Deu essa ideia aqui Ficou bem bacana Desse lado é igual Ficou bem da horinha Aí aqui você entra pro estádio Pique jogador moleque Aqui nós é boleiro Entrou no estádio Joga uma bolinha aqui Ficou bem da hora Aqui é outra arquibancada que tem Não deu pra eu fazer aquela arquibancada Do lado Que tem aqui igualzinho Porém deu pra eu fazer Uma pequena arquibancada aqui Dos dois lados Porque a arquibancada É um pouco maior do lado Aqui eu coloquei o telão Coloquei até um O placar do jogo aqui Que o mate também deu essa ideia E essa daqui é a outra arquibancada Que eu ainda não acabei Vocês podem ver que por dentro Ela tá oca Hum delícia Ai que delícia Tá oquinha ali E é isso Aqui eu não acabei A parte de cima ainda não fiz Também uma entrada pra lá Eu vou tudo Eu vou organizar tudo certinho Aqui De alguma forma Eu vou fazer outra entrada Pra cá Tudo Mas Resumindo Esse daqui é a Arena Corinthians Que eu tentei fazer Eu fiz do meu jeito Tá galera Mas Não tentei fazer igualzinho Porque eu não sei Porém ficou do meu jeito Se vocês gostarem Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal também Se você não for inscrito E cara Eu vou até soltar uns fogos aqui De comemoração Do nosso estádiozinho Que ficou show de bola Moleque Eu peguei esses fogos aqui Do Arthur mano Vou soltar aqui Ah moleque Segura Ficou bem da hora Ah é Deixa nos comentários Se vocês querem Que tipo de construção Que eu tente fazer Na próxima Eu consigo ter Mais um terreno Aqui no server Você pode ter Dois terrenos máximo Então O que vocês querem Que eu construa No próximo terreno Aqui Do servidor Beleza Deixa aí nos comentários E é isso galera Ficou bem da hora A Arena Corinthians Né moleque Vamos soltar aqui Os fogos Ah moleque Ficou show É isso então Um beijo Abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau